Olá! Estou fazendo mais um vídeo de Assassin's Creed 2 e no último episódio pegamos a armadura do Altair! E também a gente conversou um pouco com o Agostino Babarigo e está tendo eleição. Então, como eu falei em alguns vídeos anteriores, as eleições em Veneza eram meio que não eram as pessoas que escolhiam, eram as pessoas escolhidas para escolherem. Essas pessoas escolhidas para escolherem eram ricas, então é! Não é exatamente a democracia que a gente tem hoje em dia, mas é o que tinha para a época. Que era a senhoria, e pelo que eles falaram aqui no jogo são 41 pessoas que tem que aprovar isso. Então, ou a senhora tem que, ou a senhora tem 80 pessoas, ou 41 é um conselho inteiro. E, sei lá, ou o conselho de 41 tem que aceitar, enfim, eles estão elegendo o cara. Só que o Silvio foi lá e ocupou o arsenal. E é isso que a gente vai ver agora. Esse cara aqui está meio feridinho, devia estar lutando com o pessoal do Silvio. Você deve ser um dos homens de Bartolomeu. O que aconteceu aqui? Onde ele está? O Silvio foi atacado e levou-o mais profundo no distrito. O norte daqui. Que eu não tinha razão, não System. Eu estava pesquisando. Maliones... Eu estava. figuraço, ganhou tá, não tem competição eu acho que todos os todos até o o Alvizzi, você lembra do Alvizzi? aquele guia turístico assim, aquele bagageiro sei lá o que ele é, o guia assim que a gente chega em Veneza, o Alvizzi vem aqui cumprimentar o Ed e o Leonardo eu acho que até ele é bem memorável todos os personagens do Assassin's Creed 2 são memoráveis inclusive o bagageiro mas o Bartolomeu é realmente um figurão oh 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 oh-oh oh 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 At the same time, with one arm, no, both arms, hide behind my back. You must be wondering how this is impossible. Only release, and I'll gladly demonstrate miserável espécie de merda. You have no honor, no valor, no virtue. And people wonder why it is Venetia's star has begun to fade. I'll show mercy to whoever here has the courage to release me. All the rest of you are going to die. By my hand, I swear. What sort of man sells his honor and dignity for a bit of coin? You realize that you are in service to a traitor! A hunter! A coward! Eita! I acertei no car that's dying. Droga! You think I don't know why you've chained me up? You think I don't know who pulled Sylvia's puppet string? I've been fighting his weasel of a master since before most of you were even glimmers in your father's eyes! You think you're in a power so, you're leaving me, and if you're leaving me, I'm going to my own power so that I can not be ready to go back. Passar here at the field of Arsenal! Going to the card, I'll be back! Here's the card! I'm going to the card, Yvon! Here's the card, Yvon! Here's the card, Yvon! And I'll be back! Here's the card! Ficarme da droga, cuarentense de cazos, e ficarme de super culo. E eu não tenho intenção de match-as-do-head. Oh, e o que um grande display vai ser. Os likes de which shall be sung for years to come. Nossa, o cara tá bravaço ali. Ok, o diálogo começou a repetir. E eu queria ver até o final esse diálogo. Nossa, muito bom, muito bom. Então vocês já estão vendo o tipo de espartano que é o Bartolomeu. A hora de ir embora! Eu não sei se eu deveria te pôr ou te pôr. Talvez ambos, só para ser seguro. Isso é bem-vindo. Quem é você? Eu sou Ezio Auditore da Firenze. Estou aqui para te salvar. Vamos ver quem acaba te salvar. Quem? O que você quer dizer? Lá lá! Para eles! Fiquei os lados! Coloquei os meus pincelos! O que aconteceu? Pegaram a faquita. O que você pode fazer? Nossa, eu amo esses golpes de arma pequena. São lindos. E faça o que você pode fazer! Não, não. Você chegou me atacando. Agora vai, vai, vai. Oh, droga. Nossa, acertei na mulher ali longe. Não se preocupe com isso. Ah, pronto. Mano, o Bartolomeu está morrendo. Ah, o cara está mó confiante. Ah, vamos ver quem vai resgatar quem. Ah, você está morrendo, Bartolomeu. Ah, pare com isso. Nossa, peguei a fara para trás. Eu não sei o que, Bartolomeu. Você deveria ir. Acertei. Há ainda mais corações para ser armazenadas. Talvez nós deveríamos tentar evitar o conflito do Void. Por que? Você está com medo? Não. Só prático. Mesmo que eles nos abençam como 100 a 1. Como você deseja. Oh, é verdade. O Dante ainda está vivo. Silvio sete as meninas para arrastar o seu lugar. Precisa-se para uma luta. Não precisa. Bartolomeu é um homem que está morrendo para o Mário. Ei, eu vi isso. Olha lá os caras aqui. Ixi, já estão aqui. Então, esse Bartolomeu é um condottiere, assim como o Mário. Ou seja, ele... Era meio difícil diferenciar senhores feudais... Nessa época, era difícil diferenciar senhores feudais de chefes de companhia mercenários. Então, é a mesma coisa. Ok? Tudo bem. A definição que eu dei é uma merda. Sim. Mas... Basicamente, não é senhor feudal. Mas... Por exemplo, o Mário. O Mário não é dono de Monteligione. E ele também é dono de uma companhia de mercenários. Era assim que as coisas funcionavam na Itália. Nossa. Peraí, essa aqui não é... Ai, ai, ai. Eu achei que era aqui a casa do Bartolomeu ou um banco. Ai, tudo bem, tudo bem. Eu... Na prática, eu acabei de assaltar um banco sem querer aqui. Mas tudo bem. Nossa, quanto dinheiro. Por que eu não vou recorrer? Eu achei que você só não fazia free run dentro do banco. Mas aparentemente não dá pra correr de jeito nenhum. Não. Não empurra. Não empurra. Olha o artigo do Bartolomeu. Nossa, que bom. Que bom que apareceu. Então ele é um condottieiro. Fechado. Vai quedar condottieiro. É, bom. Então, quem se interessar para ver, pause o vídeo. Nossa, que bom. Que bom que eu consegui matar esse cara. Nossa. Muito bom, Bartolomeu. Muito bom. Muito bom. A gente faz uma equipe muito boa, cara. A gente devia fazer isso mais vezes. Não, é sério. Tá muito legal isso aqui. Ele destraia os caras e eu pego assim por trás. Legal, legal. Espera. Dê seu valor, sua vida. Você vai se descer. Não. O que bom é a vida de um homem se não vive livre, hein? Eu não vou voltar para a caixa. Então você vai para a caixa. Você vai para a caixa. E vai para a caixa. Muito bom. O que bom é a vida de um homem se não vive livre. E vai para a caixa. O que bom é a vida de uma. Você vai para a caixa. O que bom é que eles fizeram? O que bom é que eles fizeram? O que bom é que eles fizeram? Bianca! Bianca! Tudo está bem? O que você acha? Olhe esse lugar! Pobre Bianca, se algo aconteceu com ela. Oh, minha querida. Obrigado por Deus que você está bem. Ezio, conheça a Bianca. Bianca, Ezio. Então, eu conheço seu nome, mas não por que você está aqui. Eu tenho um negócio com Silvio Barbarigo. Eu disse que você poderia ajudar. Ah, seria meu honor. Mas vai precisar mais de apenas dois, três, de nos nos fortes, para nos fortes. Como você acha que nós procedemos? Eu vou, e preparo meus meninos para a batalha. Enquanto eu faço isso, eu gostaria de você rescatar aqueles que foram capturados durante o assalto Silvio. Eu não posso, em boa consciência, deixá-los por trás. Em Daisy, eu vou atender com eles por uma vez. Boa sorte lá, Ezio. Bom, não é exatamente uma pessoa, mas ainda assim, de qualquer jeito, coitados deles, eu falei coitados deles, ficou esquisito, mas coitados dos homens do Silvio, né? Ah, coitados deles, se tivesse acontecido alguma coisa, mesmo não sendo uma pessoa, sendo uma espada. Oh, coisa. Ah, chego com tudo mesmo, e vai embora. Eu vou deixar o mensageiro embora. Muito obrigado pela ajuda, amigo. Nós gostaríamos de lutar com você, se você nos tiver. Segue a minha direita. Então, vejam muito bem que, na Toscana, A gente conseguiu contatos com os três, com as três facções do jogo, tanto na Toscana quanto em Veneza. E note como Veneza é grande aqui no jogo, porque a gente precisou da Toscana inteira para conseguir contato com as três facções. E aqui, só em Veneza, a gente conseguiu as três facções de novo. Que são os mercenários, as cortesãs e os ladrões. Só para lembrar, o líder dos ladrões na Toscana é o Volpi, que é aquele que nos mostrou a existência das tumbas dos assassinos. O chefe dos mercenários na Toscana é o Mario. E a líder das cortesãs é a Paola. Paola? Vocês lembram da Paola? Bom, eu acho, eu, pelo menos eu, acho todos os personagens memoráveis. Porque, ó, a Paola, ela te ensinou, tipo, o básico para sobreviver. E te apoiou lá na hora de matar o Alberto. O Mario... Cara, o Mario é teu tio. E aquela apresentação dele... E também, o Mario... Que, 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 que... Que, que, que... Ah, ele é, com certeza, um dos mais memoráveis. Os mercenários do Assassin's Creed 2 são amáveis. Ah, tem um banco aqui. Tem coisa lá dentro do banco? Tem. Ah, lutem. Lutem. Isso aqui é um códex, eu acho. Opa! Ah, o Volpi... Ah, o Volpi te mostrou lá a... Onde que acontecia o encontro lá dos Templários, a... As tumbas dos assassinos. E ele vai ter uma participação muito maior no Assassin's Creed Brotherhood. E... Bem, aqui em Veneza, o líder dos ladrões... É o Antônio. Óbvio. Nossa, o cara matou o mercenário. Ah... Ah... O Antônio, que é... Deve ser o cara que mais teve participação no jogo. O jogo inteiro. Junto com o Mario. Ah, e os mercenários não escala. Putz. Tá, vocês vão ter que me seguir e dar o jeito de vocês aí. Baú. A líder das cortesãs é a Teodora, a irmã Teodora. E o líder dos mercenários é o Bartolomeu. Que acabamos de conhecer esse figuraço do Bartolomeu. E... É horrível quando você tenta atacar o cara e você ataca um dos seus. Team Kill. Tá, pera. Isso aqui... Já... Já tá... Difícinho já. Eu vou ter que... Bom, largar os mercenários não é uma opção. Eu vou... Ter que dar a volta pra entrar nesse lugar. Problema. Opa, estou vendo minha trigésima pena. Ah, trigésima primeira. Oh, então eu passei da minha meta. Que bom, que bom. Então, pra esse final do jogo, eu recomendo muito você já ter o último tier da bolsa de remédios. Porque, caraca, você vai precisar de remédio. É muita luta acontecendo. Ah, droga. Nossa, eu ia reclamar agora. Ah, vou ter que lutar com esses piqueiros. Não, mentira. Que bom. Tá tudo dando muito certo nesse vídeo. Ei, 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 ei. Que isso? Oxi. Vamos nos juntar com você. Juntos, nós vamos destruir o barbárico. Pra lutar. Eu já vi você antes de hoje? Eu não sei. Ah, sim. Eu esqueci de passar. Isso, que bom que o jogo mostrou de novo. Aqui o artigo sobre o quartiere generale de Barcelona. Salute, Ezio. Bem-vindo de novo e bem-vindo. Meu hoste responde a sua former glória. Agora Silvio vai ver só como grave um erro que ele fez. Como vamos nos proceder? A directa contra o Arsenale? Não. Nós seríamos massacredo na porta. Eu tenho algo mais em mim. Bom, acho que ele deve conhecer o oponente dele. Então, assim como todos os personagens do Assassin's Creed, o Bartolomeu também existiu na vida real. Todos os personagens do Assassin's Creed existiram na vida real de uma forma ou outra. Ou eles foram inspirados em um personagem da vida real e mudaram de nome, o que é bem rarinho. A maioria é pura cópia do cara que existiu na vida real. Por exemplo, o Bartolomeu. O Bartolomeu existiu. Se chamava o Bartolomeu. E... Eu não sei se a personalidade dele era desse jeito, mas... Ele era com o Dottier e tal. Mas, por exemplo, personagens como o Lavolpe e a Theodora e a Paola. Esses personagens que são mais... Sei lá. Não tem como você comprovar realmente que existiram. Lavolpe? O Lavolpe nem tem registro dele. Mas o Lavolpe eu acho que ele devia ser algum tipo de lenda. Algum mito na Itália dessa época ou uma lenda de hoje em dia. Tipo... Sei lá. Por exemplo, eu sei que o Japão tem muito disso. Na época do Sengoku, do Sengoku Jidai, que é a época dos samurais e tudo mais. Teve várias pessoas célebres nessa época que acabaram virando lenda. Eu acho que o Volpe seria tipo um cara desses. Mas a Theodora. A Theodora pode ter sido tirada de algum arquivo. Algum arquivo histórico de algum bordel, talvez. A Theodora e a Paola. O Mario... O Mario com certeza deve ter sido inspirado no cara que liderava a Monterrey Johnny na época do jogo. A Família do Ezio eu não lembro, mas eu acho que a Família do Ezio foi inspirada nos Patsy. Os Patsy existiram na vida real. Mas eu não lembro a Família do Ezio em quem eles foram inspirados. Mas eles foram inspirados em uma Família. Ah não, a Família do Ezio não foi inspirada nos Patsy. Não, com certeza não. Eu já estava... Nossa, isso é uma burrice. É, é uma burrice. A casa da Família do Ezio, vocês lembram? A Vila... Vila Auditória era o nome? Não lembro. Mas aquele palácio que tinha um pátio interno. Aquele palácio é baseado na casa dos Patsy, por exemplo. As vezes também não é nem baseado em uma única Família, mas em várias, assim. O que faz chegar perto de uma Família ficcional. Mas alguma coisa vai ter de real, assim, sempre. Nessa... Nos Assassin's Creed. E eu acho isso muito legal. Então, o plano do Bartolomeu é espalhar os caras aqui pelas ruas do Arsenal e distrair. Fazer focos de ataque separados para dividir os homens do Silvio. Aí a gente ataca o castelo. E ele está confiante de que o Silvio vai cair nisso. E eu notei que aqui no Arsenal os homens usam todos a mesma roupa. Será que é o uniforme? Pegue seu lugar aqui. Considere o armamento. Estou perto. Que olha... Olha esses caras. Eles todos usam essa roupa. E até agora não vi nenhuma mulher aqui. Deve ser... Sei lá, gente... Do exército que está de folga. Vai saber. Porque guarda eles não são. Com certeza não são. Senão eles iam estar com o uniforme da guarda. E eles me atacariam. Então vai saber. Mas aqui no Arsenal está todo mundo com a mesma roupa. Ah, achei uma mulher. Caramba, essa parece uma mulher que vai aparecer no Assassin's Creed Brotherhood. Oh, droga. Nossa, eu vou ficar muito notório depois dessa missão. E olha que eu já rasguei vários cartazes aí. Deixa eu... Eu vou matar aquele oficial ali. Cadê o cara? Aqui. Eu não estou jogando com vocês, Dronson. Você tem que ter uma desculpação de mim antes de eu sair. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa o item, por favor. Eu não sei o que está acontecendo. Ainda sabe que está tendo uma maior luta ali. Esses guardas aí do banco estão mais preocupados com o banco do que... Nossa, eu acho que a coisa mais complicada para os exércitos nessa época era posicionar o exército. Porque hoje o pessoal tem rádio, a comunicação está... Nossa. Mas nessa época você tinha que... Eu não consigo entender como que eles conseguiam dar ordem no meio da batalha. Devia ser uma desordem o negócio. Eu sei que até a era colonial, eu sei que os reis, até a era colonial, até a era dos descobrimentos, eu sei que os reis participavam das batalhas. Geralmente eles participavam, sim. Mas claro, sempre tinham os generais e os seus oficiais para executar as ordens. Mas os reis costumavam ir pessoalmente para as batalhas. Tanto pela moral como também... Como que o cara de... Imagina, imagina. O rei está lá na capital e você... E está todo o exército ali numa batalha num lugar mais distante do reino. Como que o rei vai ficar sabendo do que está acontecendo? Como que ele vai saber o que fazer no país se as batalhas estão acontecendo lá longe? Imagina a demora que ia ser mandar um mensageiro ficar indo e voltando toda hora. O mensageiro ia acabar de chegar e já ia ter outro mensageiro chegando atrás com novas notícias. Imagina um império na magnitude de Roma como devia ser organizar isso. Eu sei que o imperador Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla para ficar mais fácil para ele. Porque nessa época estava tendo guerra com os persas e Constantinopla estava mais perto da Pérsia. Mas ainda assim eu acho que ele devia ir para as batalhas. Mas ficava mais fácil para governar o país e o exército de Constantinopla. Porque o exército estava virado para a Pérsia e Constantinopla não estava tão na periferia assim. Então dava para governar Roma também. Mas hoje você tem rádio. Dá para o presidente fazer uma ligação para o oficial que está lá no Acre. Que olha, não temos comprovações de que existe. Mas vamos supor que existe. Dá para o presidente fazer uma ligação lá para o Acre e começar a atacar a Bolívia. Assim, não que isso vá acontecer. Isso é meio absurdo. Mas bem, por hoje é isso. Acho que no próximo episódio a gente já consegue atacar diretamente o Silvio. Então a gente está no fim do jogo. Esse deve ser dos últimos cinco vídeos já. Já está dentro dessa linha. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo para os seus amigos. E inscreva-se se não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir. Mas que visão tática, hein? Mas que visão tática, hein?